De volta com agora o seu programa da comunidade, nesse exato momento, meio-dia e 20. Agradecer a sua audiência e mandar um abraço especial rapidinho para o Marcos, que está assistindo com o pai dele e toda a programação da TV em Tempo. Marcos, um abraço para você e para a minha mãe. Estou com saudade de você, viu, mamãe? Dezembro, eu estou aí para lhe dar um beijo, ó. Tá bom? Muita saudade de você. Ela está aqui mandando mensagem direta, dizendo que está acompanhando, ligadinha, do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais está mandando mensagem, porque, olha, a gente recebe mensagem direto. É mensagem a toda hora, a todo instante. E você aí de casa pode continuar mandando, inclusive, pelo meu Instagram. A Giovana está mandando também, olha, disse, olha, agradeço aí, gostei muito do seu comentário sobre como tratar uma mulher. Hoje em dia é difícil encontrar cavalheiros e o respeito também. Obrigado, Giovana, pelo carinho da sua audiência, tá bom? Vamos continuar ligados. Agora aqui na tela, conversando com a Cheia Evna Nascimento, porque uma operação conjunta da Polícia Militar e da Secretaria de Trânsito fiscalizou coletivos alternativos lá na Zona Leste, aqueles amarelinhos. Pois é, o objetivo é reprimir roubos, furtos e também coibir irregularidades nesses veículos. Cheia Evna está com a polícia, que fez esse trabalho, não é, Cheia? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde pra você que quer assistir ao programa agora. Estou aqui com o comandante da CP Aleste, Tenente Coronel Cleide Mirson Silva, que vai falar um pouco pra gente do balanço dessa operação que foi deflagrada na manhã desta terça-feira. Tenente Coronel, quantos veículos foram abordados, quantos foram apreendidos, quais irregularidades foram encontradas? Boa tarde a todos. Mais de 120 veículos abordados, onde a Polícia Militar, junto com o IMMU e mais também o E-Trans, fizemos a parte preventiva, a Polícia Militar abordando, revistando os cidadãos de bem, também aqueles cidadãos que insistem em assaltar coletivos. E a parte de trânsito ficou especificamente com esses dois órgãos para que eles possam fazer a parte que eles competem. Através disso, foi feita a apreensão de um coletivo desse que estava com um pneu muito deteriorado, causando, podendo acarretar nisso, inclusive num capotamento, estourar esse pneu, capotar, poderia ser uma tragédia. Então a gente conclama aí aos envolvidos com esses coletivos que possam se ater mais à parte preventiva de manutenção. Isso daí é um perigo também. E uma outra parte que é importante a gente comentar é com relação à nossa prevenção da Polícia Militar, a ação catraca, ação que está em atuação direto por ordem do nosso comando da instituição. E através disso, qual é a objetividade? Abordar coletivos, abordar os alternativos, para que nós possamos dar a sensação de segurança ao cidadão de bem, que muitas das vezes tem seu direito de ir e vir tolhido por bandidos, que estão infiltrados nesses veículos, com arma de fogo, com faca, com simulacos, prontos ali para atacar. E através dessa nossa efetividade, dessa nossa ação catraca, temos conseguido reduzir 40% desse índice criminal. Então, como ele disse, Alex, é uma ramificação da Operação Catraca, que vem diminuindo ainda aí os índices de criminalidade dentro do transporte coletivo aqui do Estado do Amazonas. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Cheia Evna. Uma atuação muito importante e responsável tirar veículos perigosos, né, de circulação. Queríamos agradecer, inclusive, ao comandante, como é o nome dele? Cledemir, comandante Cledemir, comandante daquela área ali da Zona Leste. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar ao vivo com a nossa equipe de reportagem e explicar o passo a passo dessa operação, muito bem sucedida, por sinal. E a gente agora muda de assunto, como é? Ah, é o Emerson, é, 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 porque travou aqui, sabe, o carro estava com problema aqui, foi por causa dessa matéria, tá vendo, como os amarelinhos são ruins, acabei ficando perdido aqui. Emerson Santos com Minuto Oferta. Agora eu estou na tela, isso mesmo, diretamente aqui do Shopping dos Pneus, Centro Automotivo, senhoras e senhores, eu estou aqui no Parque 10. É Parque 10, Parque das Laranjeiras, Avenida Tancredo Neves, mas nós também temos outras lojas espalhadas na cidade, conte-me. Exatamente, temos outras lojas, outras unidades espalhadas na cidade, como na Zona Leste, né, na Bola do Produtor, de Jalma Batista, é, Cachoeirinha e a Loja Nova na da Civarga, né, que nós somos representantes também, tanto na Michelin como pneus BF Gouros, pneu de picape, pneu de misto para troller, quem gosta de uma aventura, então nós temos todos esse aparato aí também. Isso mesmo, olha, deixa eu te falar uma coisa, senhoras e senhores, presta muita atenção no que eu vou te falar, você sabe muito bem do que eu estou falando, né, deixa eu olhar no teu olho aí, ó, você sabe muito bem do que eu estou te falando, essa loja é a loja mais completa, isso mesmo que você está ouvindo, a mais completa em variedades em pneus da região norte. Exatamente, nós temos uma variedade, somos uma loja completa realmente, inclusive nós estamos com uma novidade que chegou para a gente hoje, na verdade já trabalhando, mas hoje chegou o nosso pneu de quadriciclo, então você que está precisando de trocar os pneus do seu quadriciclo aí, o TV, pode trazer com a gente, entre em contato com o nosso número aí para fazer a cotação dos pneus conosco. É isso mesmo, e compra, 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 compre, 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 compre e economize. Agora é o seguinte, comprou óleo, ganha. Exatamente, a questão da promoção do óleo, né, Emes, que falamos agora há pouco, na troca do óleo Shell, qualquer óleo você está com um desconto maravilhoso, em torno de 20% de desconto, seja cartão de crédito ou à vista. E além do óleo Shell, na troca de óleo, você, a cada troca de 4 litros de óleo, você ganha uma bolsa térmica, uma bolsa térmica, além do desconto, você ainda ganha uma bolsinha térmica. E pelo total, você ganha também um baldinho aqui de pipoca, para você curtir aí o final de semana com a família, comendo aquela pipoca com o sobrinho, com o filho, e é isso, essa aí é a nossa promoção da semana, então nós estamos com um preço excelente, então corra para o Shopping Despenneu, qualquer uma unidade nossa, você vai estar com esse descontão. Forma de pagamento. Forma de pagamento, até 6 vezes sem juros, e aquele desconto especial, né, Emes, seja cartão ou dinheiro ou débito, você tem um desconto especial aí também. Questão de alinhamento, balanceamento, desempenho de roda, desempenho de eixo, tudo nós fazemos em qualquer uma das nossas lojas. Então, nós somos uma loja completa, temos uma equipe boa para atender todo o público aí. Isso mesmo, Raimundo, um grande abraço para você, ótimas vendas, está me assistindo? Está vendo o Minuto Oferta? Então corre para cá, viu? Para você, é claro, comprar, comprar e economizar. Amanhã eu estou de volta no programa da comunidade, volto contigo, Alex Costa. Até amanhã, Emerson, a gente se encontra aqui com certeza. E vamos seguir com mais notícia boa, vamos falar de meio ambiente, hoje é terça-feira, dia de Manaus Selvagem. Rodrigo Hidalgo, desvenda o mistério dos ninhos pendurados na cidade e mostra para a gente as curiosidades da ave Japu. Tudo isso você confere agora. Um pássaro que tece seu ninho na ponta dos galhos, usa capim e outros fios também que tem na cidade, outros materiais que ele vai pegar por aí, para tecer um ninho que tem aproximadamente um metro de comprimento. Bom pessoal, esse é o Japu, uma ave fantástica que vive dentro de Manaus. Os machos geralmente são bem maiores do que a fêmea, podendo atingir aí uma faixa de 40 centímetros. É um animal que tem uma ampla distribuição pelo território nacional e em alguns outros países também da América do Sul. Encontrado em quase todo o Brasil, com exceção de alguns pontos aí, como o Nordeste, por exemplo. É uma ave que tece seu ninho. É uma obra de arte praticamente, né? Quem lidera tudo isso é um macho. O macho domina, ele tem o harem e comanda os outros machos também que vão ajudar na defesa do ninho e na construção desses ninhos. Ah, uma coisa legal também. Os vizinhos não são muito companheiros não. Enquanto um está construindo o ninho, a fêmea está ali tomando conta, né? Quando ela sai, o vizinho vai, toma o material desse ninho e constrói o seu. Um dos piores predadores que esses caras podem ter é o tucano, cara. O tucano é um bicho bonito, o tucano é um bicho que todo mundo gosta, todo mundo acha bacana. Porém, o tucano, ele é um cara que é oportunista. Isso mesmo. Ele vai, o japu marcou bobeira, saiu ali do ninho, ele vem de ninho em ninho comendo esses filhotinhos aí, comendo os ovos também. E vai depois como se nada tivesse acontecido. Uma outra curiosidade incrível é que esse animal tem uma sabedoria maravilhosa usando proteções de outros animais para poder defender seu território, para poder defender sua cria e seus ninhos. Esse pássaro, assim como o japinho e o guacho também, eles procuram fazer ninhos em árvores próximas, nunca na mesma árvore, eles não vão competir pela mesma árvore. Então, eles fazem ninhos próximos, porém não na mesma árvore. E uma coisa legal é que esse bicho geralmente está associado à casa de vespa. Para a gente, que casa de caba, né? Para você que é daqui, a famosa caba. A caba está ali, quando vem algum outro inimigo querer atacar, elas vão e dão de couro em cima, cara. Isso mesmo. Elas vão, atacam, protegem o ninho. E o japu, o japinho e o guacho continuam na vida normalmente, os filhotes crescem, desenvolvem e seguem embora. Bom, pessoal, esse é o japu. É uma ave fantástica que vive dentro de Manaus, que você facilmente vai encontrar. Uma dica, quer encontrar esse bicho? Procura esses saquinhos aí, procura esse ninho de um metro. Você vai escutar esse som magnífico que ele faz, e aí você vai ver o bicho, como ele é grandão, bonito, tem as cores fortes, e você vai se apaixonar cada vez mais por esse bicho e essa fauna magnífica de Manaus. Eu já sou um apaixonado, viu, gente? Gente, ó, quando eu tô em casa, de repente passam umas araras, eu acho incrível, passa voando arara aqui por cima, e fazendo aquele grasnar, né, aquele som característico da arara, eu fico assim arrepiado e feliz de saber que eu estou na floresta amazônica vendo esses animais maravilhosos, maravilhosos, né? Eu estou inclusive com o Rodrigo, Rodrigo. Que legal, né? Presente dessa nossa Manaus selvagem, cara. Pois é, muito legal. Maravilhoso demais, né? E aproveitando, falando de aves, eu vou mandar um abraço pro pessoal do Lago do Araçá e do ramal do Jacamin, que nós tivemos lá no final de semana. Um abraço pro Thiaguinha, dona Bete, toda a galera. Leão estava comigo lá numa missão secreta. Logo, logo a gente vai contar essa história. Eu tô sabendo, né, Léo? Sabendo, né? E aí nós fomos ver esse bichinho que tá aí em Manaus, cara. Esse Japu, que é essa ave maravilhosa, a gente encontra até na Avenida das Torres, essa avenida aqui movimentada. E ali tem bastante vegetação. Bastante vegetação. Ainda, né? Ainda. Não sabe até quando. É uma luta, e os animais pra viver em Manaus, pra viver aqui nessa cidade, precisam estar bem adaptados. E o Japu é um cara que tem uma série de artifícios pra poder sobreviver. É um pássaro que imita outras aves. Ah, é? Por isso que ele tem aquele sonho característico. Esses trejeitos aí dele, é bem diferente. Graçado. Uma ave que faz esse ninho de um metro pra escapar de alguns predadores, como outros gaviões, uma série de aves. Até camaleão também, né? Iguanas que caminham pelo galho pra ter mais dificuldade, então, pra ter acesso ao ninho. Só que o tucano é um bicho esperto que consegue alcançar adaptação. Pura adaptação. O bico é pra isso. O bico vai, alcança o final do ninho e come filhotes, come ovos também. A gente vê um bicho desse fofinho, bonitinho, mas é malandro. Malandro demais. É a lei da sobrevivência. Estamos falando de animais que precisam competir entre si pra manter a biodiversidade. Você é de que cidade? Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Natal. Como chama a vespa em Natal? Não chama não, vem sozinha. Vem sozinha. Já levou ferrada de vespa? Hein? Já levou umas ferradas de vespa? Já, não chama não, vem sozinha. Vocês sabem que aqui em Manaus chama caba, já viu? Como é? Caba. Não, não. Pra vocês é vespa, pra nós é caba. E esse bichinho, ele faz o ninho junto com as cabas pra poder escapar também dos predadores. Além do ninho diferenciado, tem a caba também que vai proteger. Isso pode se dizer que é uma simbiose? É uma estratégia, né? É uma estratégia de defesa. Mas é estratégia. Então, não é simbiose porque a vespa não se beneficia com nada. Não, não. Só a ave que vai... É um oportunismo, né? Sim, um oportunismo. Interessante. E aí é bicho fugindo de bicho e aí nós estamos no meio disso tudo. Nós, seres humanos, no meio dessa confusão, né? Os bichos estão na cidade convivendo conosco. Esses animais, o Japu, ele se alimenta de quê? Cara, eles são aves que vão comer frutos, vão comer uma série de sementes também e é uma dieta bem diversificada. Diversificada. E ainda mais no perímetro urbano, né? Que eles acabam, muitas vezes, encontrando pouca diversidade de alimento e tem que se virar. E aí é o contato visual, então eles às vezes encontram plástico também pra se alimentar. Vai e mira num plástico. Isso é o perigo. E interessantíssimo, eles usam até fio de nylon, fio de corda, fio de plástico também pra fazer o ninho. Tô vendo. No ambiente natural, eles usam palha, folhas, mas aqui na cidade eles acabam usando esse material também pra construção de ninhos. Usa de tudo, né? Já também é sinal do nosso impacto sobre esses bichos, cara. Pois é. Que legal, minha gente. É muito bom saber sobre natureza, saber sobre o mundo selvagem. Manaus é praticamente uma floresta, né? Uma cidade dentro de uma floresta e que se mantém assim por muitos anos. Pelo amor de Deus, temos que torcer pelo nosso meio ambiente, pela nossa sociedade. Rodrigo. Valeu, Alex. Muito obrigado pela sua participação aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Semana que vem tem segredo, tem mistério aí. Tem mistério. Opa! Então um mistério que eu ainda nem sei o que a gente vai mostrar. Ah, é? Vamos gravar ainda aí. Vamos ver. Valeu, valeu, valeu. O Leão participou dessa, hein? E minha gente querida, vamos pra um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais informação no Agora, o seu programa da comunidade, agora meio dia 34. Só uma pausa pra tomar uma água. A gente volta já. Música Música